O Natal está chegando e muitas pessoas buscam maneiras criativas para decorar os ambientes. Por outro lado, é preciso ficar atento quanto à instalação dos enfeites para evitar acidentes com curto-circuito, o que pode provocar choques elétricos. Fantoni falava sobre isso aqui na abertura do BG, né? Tem uma reportagem aqui, balança. Dezembro é o período em que as pessoas vão atrás dos artigos e objetos natalinos. Árvores, bolas, caixas de pisca-pisca, entre outros, é o que não faltam nessa loja no centro de Valadares. De acordo com o gerente, a procura é boa. Bem positiva, né? Em comparação aos outros anos passados por causa da pandemia. Surpreendentemente, para esse ano, a procura começou bem cedo em nossa loja. Geralmente, qual é o produto mais procurado aqui? Os produtos mais procurados são as decorações natalinas e enfeites para árvores de Natal. E logo depois, vem as árvores de Natal para enfeite. Este estabelecimento, no bairro Santo Agostinho, está com algumas decorações de Natal. Segundo o proprietário, todos os anos enfeita o local. Para ele, é um momento de esperança. É um momento que a gente remete muito à família, é um momento muito gostoso, reuniões, né? Vem gente de fora, os parentes que estão afastados. Então, justamente, traz esse sentimento para dentro do estabelecimento. Mas, quando se fala em iluminação natalina, isso quer dizer tomar cuidado com a eletricidade. E o Adriano garante que observa todos os detalhes na hora de instalar a decoração. A gente espera esse momento do ano, né? Para dar uma repaginada, dar uma inovada. E a gente sempre coloca uma decoração para remeter o Natal. E para criar esse sentimento também nos nossos clientes quando chegam no estabelecimento. Esta é a época em que muitas pessoas procuram os enfeites natalinos. Mas é preciso ter muita atenção na hora de instalar, porque pode ocorrer risco de choque elétrico. O gerente de saúde e segurança da CEMIG, João José Magalhães, dá algumas dicas. Nunca ligar mais de um aparelho na tomada. E se nós formos ligar, sempre utilizar aquela régua de borne que tem um fusívelzinho na ponta. Porque se nós ligarmos mais equipamento do que a tomada suporta, o fusível desarma e não traz problema nenhum. Nem para instalação e nem causa incêndio em nossa residência. Tomar muito cuidado com as crianças que estão engateando naquele momento em que os dentinhos começam a coçar muito. Porque eles vão roendo tudo. Um outro ponto é se nós formos utilizar a iluminação numa parte externa, tem que ser um enfeite para a parte externa. Porque se nós colocarmos o da parte interna na parte externa, o sol, as chuvas, os intempéries todos vão ressecar toda aquela fiação. E pode fechar curto circuito entre o fio e o outro e estragar todo o nosso enfeite, além dos riscos para todos nós. E se formos instalar enfeites nas sacadas, primeiro ponto, longe da rede elétrica, principalmente nos prédios, segundo, terceiro andar. Uma outra preocupação é sempre amarrar as duas pontas do enfeite. Se nós deixarmos pendurado, se vier uma ventania muito forte, um vendaval, uma das pontas pode aproximar da rede elétrica, queimar o nosso enfeite, causar um curto circuito na nossa instalação e dependendo se for na alta tensão da CEMIG, pode inclusive ter acidentes graves, com graves queimaduras ou fatais. Ótimas orientações, a reportagem do Miguel, o Antônio falava sobre isso.